Transcrição e Legendas Pedro Negri Estão a menos de um quilômetro. Estão chegando, hein? Bem, creio que aqui nos separamos. Viajando sozinhos, talvez um de nós tenha a chance de fugir. Para que lado você vai? Vou para a cidade. Ei, você está maluco? É o último lugar onde irão procurar. Tem razão. De qualquer modo, boa sorte. Pensei em alcançá-los antes que chegassem ao rio, mas já estiveram aqui. Há quanto tempo foi isso? Bem, o rastro é recente, mas temos que dar busca nas duas margens do rio para saber por onde saíram. Eu e Amy vamos subir e atravessar a corrente. Harmon, você e Josh procuram desse lado. Por que tanta certeza que subiram a corrente? Porque se a gente desce, chega em Salem. Oh, bem, nesse caso eu acho que vou até a cidade. Harmon, você tem ideias malucas. Se estivesse sendo caçado, não ia me mostrar na cidade. Não, você não ia mesmo, Lange. Mas isso é porque você não tem cabeça como eu. Eu encontro vocês lá na cabana. E aí está tudo. Até a garota. Será que estamos levando tudo para satisfazer o pessoal de Burlesburg? Sem dúvida. Um homem, nem um gato, era um regular. Regular o quê? Ora, Angélico, você esqueceu de seu latim? Você prefere Salmagundi, Garimaufle ou Michelangelo? Ah, esqueça, esqueça. Sendo o que for, nós temos que carregar mesmo. É, eu tenho a impressão que levaríamos menos tempo se vocês fossem dar uma volta enquanto eu carrego, sabe? Muito bem, Daniel. Muito bem. Muito bem. Pare aí, Tony! Trate de parar! Ele é um grande homem E ele lutou para os americanos Para os americanos livres Estrelando, Eddie A E Patrícia Blair Ator convidado, Robert Logan O Desertor Versão brasileira, AIC, sapato AIC, sapato AIS, sapato Vocês dois parem, aí mesmo. Agora jogue essa faquinha com muito cuidado. Eu sou um sujeito nervoso e esta arma tem um gatilho mole. Pelo que vejo, eu cheguei bem a tempo, sargento. Você ia arruinar uma carcaça de 40 dólares. Arruinar o quê? Não adianta fingir ignorância, sargento Blake. Sabe que 40 dólares é o que vale. Você disse sargento Blake? Lá vem você outra vez bancar o inocente, quando eu acabo de dizer que não adianta. Tomem, ponham isso nas pernas. Nós dois somos prisioneiros? É exatamente isso que acontece a desertores quando a lei os apanha. Representa a lei? Bem, de certa maneira. Então é um caça-prêmios. Bem, sabe que não gosto dessas duas palavras. Prefiro que pensem em mim como Simon Harman, um bom cidadão. Cumprindo seu dever patriótico como pode. Vamos, andem logo. Feche isso. Não sei quem é você, mas pelo menos poderia nos dizer para onde vamos? Para o lugar de onde vieram. Ao exército continental em Forte Savage. São eles que guardam a recompensa. Muito bem, agora levantem. Andem um pouco para eu ver se está bem preso. Como é que tem certeza que apanhou o homem certo? Tem a descrição sua também. É um pouco maior do que pensei. Pena que não estejam pagando por quilo. Bem, então não adianta negar que sou o Sargento Blake. Deve ser difícil enganar um sujeito esperto como você. Ah, eu fico muito contente em ouvir você dizer isso. Sendo um homem de princípios cristãos, eu ficaria muito magoado se você me mentisse. Ora, aqui estamos falando quando já devíamos estar a caminho. Oh, por mim não há pressa. Não posso culpá-lo, Sargento. Considerando o que tem pela frente, pergunte ao Cabo Stone aqui. É a segunda vez que o apanho. Sem chicotadas. Sem chicotadas nas costas nulas. Oh, não. Isso é para ele. Vão enforcar você, Sargento. Por que ter favores especiais? Lembra do tenente que feriu quando fugiu? Morreu. Coisa muito trágica. Mas com isso seu prêmio subiu muito de valor. De 40 para 500 dólares. Vamos, rapazes. Vocês têm muito que andar. Por isso é melhor andar no pé. Andem. Vocês podem ir na frente. Eu alcancem depressa. Você não é o sargento Blake. Por que não lhe disse? Ele não acreditaria. Além disso, quando chegar à Força Verde, serei reconhecido e solto. Fica a setenta quilômetros daqui. Não me levarão de volta ao Força Verde desta vez. Sem chicotadas é muito mais preferível do que se arriscar a levar um tiro. Talvez possamos nos ajudar. Não quero ajuda nenhuma. Você promete, mas não cumprirá a sua promessa. Isso aconteceu muitas vezes, mas não acontecerá de novo. Se vocês dois não andam, a gente nunca vai chegar lá. Ah, 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 ah! Oh, ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Um, um, dois, 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 três. Ei, e onde esteve? Eu estive à sua procura. É, eu venho mais depressa que pude. Onde está o Daniel? Peça que estivesse com você. Não, eu não vi... O que aconteceu? Onde está a carroça? Eu não sei. Tem coisa errada aqui. Daniel não sai assim deixando a mercadoria e sem nenhum recado para nós. Vamos perguntar ao negociante. Já perguntei. Perguntei a todo mundo. Só pude saber que a carroça estava em disparada com um estranho guiando. O que aconteceu com Daniel? Não sei. Acho melhor procurar saber. É, parece que vai ter que se reunir a nós por algum tempo. Bem, vamos descansar um pouco aqui. E depois ver se podemos dar a volta nessa montanha. Me ajude! Vamos. Nunca mais tente isso. Está me ouvindo? Eu sou um homem pacífico, mas você chega perto demais pra me tirar a paciência. Ele queria que acreditasse na sua ajuda. Por que não ajudou? Você podia morrer com uma estupidez destas. Nós dois podíamos morrer. Podíamos ter fugido. Com esses grilhões? Agora já sei. Você quer que eu o ajude, mas para salvar seu pescoço, não o meu. É melhor escutar o sargento, soldado. Vocês têm sorte que eu prefiro levar meus prisioneiros inteiros, quase sempre. Não sou como Laje. Quem é Laje? É Laje Moody, meu sócio caçador. Ele não tem um gênio calmo como eu. Já vi ele matar prisioneiros por muito menos do que você fez. Só cumprindo o dever patriótico? Bem, se a gente apanha alguém, um espião ou coisa assim, a gente entrega no Canadá. Trabalha pros ingleses também? Um homem precisa trabalhar, não é? E de que lado está agora? Boa, eu fico dos dois lados, sempre que posso. Mas uma coisa eu digo dos ingleses, eles pagam muito mais que o exército paga. Cem libras, duzentas e até mais se a gente consegue levar quem eles querem. E quem seria? Alguém como Daniel Boone? Boone? Ele é a maior caça de todas. Ora, se a gente puser as mãos no Boone, sabe quanto pagam por ele no Canadá? Quinhentas libras. O que está escrito aqui, Jericó? Quer ver? Um homem ficou perto do cavalo aqui. E depois montou e eles se foram. Dois homens rolaram a colina e pararam aproximadamente por aqui. Aham. É estranho, muito estranho. Algo foi-lhe jogado aos pés. E para ser mais preciso, uma fecha dura. Não entendo. Isto é a impressão de uma corrente e dois grilhões. Mas o que tem isso a ver com Daniel? Ora, Jericó, nunca viu prisioneiros andando com grilhões presos um ao outro? É o que eu vejo aqui. O homem do cavalo seguiu atrás. Então Daniel foi feito prisioneiro. Mas por quê? Eu não sei. Quem é o prisioneiro? E quem é o homem do cavalo? Eu não sei de nada. Nós teremos que descobrir. O que está planejando? Eu não lhe avisei. Não é culpa dele. Ele está fraco demais. Eu não tenho nada. Posso andar. Largue o sargento. Eu não tenho nada. Assim é melhor. Agora andem. Está satisfeito agora? Quando comeu pela última vez? Eu não preciso da sua ajuda. Não tem nada. Calma. Escute, se tiver comida indo ao forte, eu vou andar um pouco ao rapaz. Se quiser levá-lo vivo ao forte, sabe-se? Ora, por que ele não disse que estava com fome? Podia ter morrido antes da gente chegar ao forte. Desertor morto não vale muito, é, Harman? Bem, sargento. Espero que essa informação não lhe dê ideias. Eu sou meio ambicioso às vezes, mas isso não vai impedir se eu chegar ao ponto de lhe dar alguns tiros. Não. Não há desconto em mercadoria danificada. E eu posso lhe garantir que se você não chegar a morrer, vai ficar bem danificado. Vai ficar melhor depois de comer. Tony, dê-lhe isso. O único jeito de matar esses mestiços é afogá-los em água ardente antes de fazer o serviço. Vou buscar um pouco d'água. E não vá fugir de mim, hein, Shawn? Shawn. Tony. Minha mãe era Shawn. Robinson era o nome de meu pai. Um caçador de peles. Os Wailandot o mataram logo depois que nasci e queimaram a cabana que meu pai construiu. Sua mãe o criou? Com seu povo. E ensinou-me as maneiras dos brancos. Se deixou seu povo, por que o levou de volta? Para onde mais iria? Uma squal e seu papuze. Tinha que voltar ao território seoto. Conte mais um pouco, Robin. Quem mais havia lá? Havia uma moça. Mas acontece que ela preferiu outro de raça pura. Então deixei a aldeia. Pode ter sido seu primeiro erro. Onde se vive quando nem os brancos nem os índios aceitam? Tem um amigo que resolveu muito bem esse problema. Agora conte-me sobre o exército. Me embriaguei. Quando acordei, estava no exército. Não me lembro de ter assinado, mas o meu nome estava no papel. Eu entendo. Eu já podia estar agora com o povo de minha mãe, mas você tinha que impedir. Pelo que me lembro, você me acertou e roubou a minha carroça. Queria que eu dissesse muito obrigado? Sabe qual é seu problema, Ruben? Pensa que todo mundo é seu inimigo. Se eu soubesse disso em Salem, podia tê-lo ajudado. Se você soubesse, me ajudaria como o homem branco sempre me ajudou. Não somos todos iguais, Ruben. Nem todos matam índios. Vocês matam, destroem, roubam as terras, matam mais catos do que podem comer. Alguns fazem. Não posso negar. Mas não todos. Diga isso a uma criança. Eu não acredito. Não confio em ninguém. Nós dois concordamos numa coisa, Charles. Nunca confie em ninguém. Tome. Beba água. Isso aí vai lhe pôr de pé. Agora vamos andando. Vamos. Vamos. Não há rastros aqui, só pedras. Diga a verdade, Mingo. Nós perdemos os rastros de Daniel, não perdemos? Mas vamos encontrá-lo. Vê essas pedras. Por toda a trilha, Daniel deixou marcas para nós. Mas nestas pedras não podemos encontrar rastros. Procure um sinal. Mingo, estiveram aqui, olhe. Deixe-me ver isso. Muito bem, Charicó, é um pedaço da franja da bota de Daniel. Tem-lhe os olhos de águia. Talvez não visse se você não mandasse procurar. Belas pedras, Angocelo. Bom, devem ter dado a volta. Esperem. Esperem vocês dois. Quer atravessar aí? Tem alguma objeção? Não, mas haremos pediça aí, Harmon. Ei, não quer me assustar para não ir pelo rio, quer? Ei, por que faria isso? Sargento, eu venho observando você. Você não fez outra coisa se não deixar sinais para marcar a nossa trilha. Então, acho que é hora de irmos pela água para escapar de qualquer amigo que esteja nos seguindo. Estou avisando, Harmar. A área é movediça aí. Sargento, sabe de uma coisa. Crio que voltou ao caminho do mal e está mentindo para mim outra vez. Mas se não está, há um meio certo de saber se estou errado. Quando eu ver vocês dois sumindo naquela areia, eu faço meia volta e volto para a margem. Agora vão andando. Vamos lá, rapazes. A água está boa. Diabo, veja o que você fez. Afugentou o meu cavalo. Volte aqui! Volte aqui! Vamos! Vamos! É o bem que lhe disse, Sean. Eu lhe avisei, mas você não me deu atenção. Harmon? Já me custou mais que os quarenta dólares que vale. Eu perco o dinheiro, mas juro por Deus, eu te mato. Espere um pouco. Eu faço um acordo com você. E o que é que tem a oferecer? Blake. O que é que ele tem? Seu nome não é Blake. Por que ele ia mentir para mim nisso? Porque ele... ele vale muito mais dinheiro do que Blake valia. Ele é Daniel Boone. Daniel Boone. Oh, puja. Lá de os rapazes não vão acreditar nisso. Sabe o que é que vamos ganhar dos ingleses lá em Quebec? 500 libras! Parece que Lazo já chegou aqui. Esse é o cavalo de jeto. Vão entrando. Vão. Arman, eu acho que o seu amigo já andou celebrando. Getro! Está bêbado. E o garrafão está vazio. E pensar que ele ficou aqui para guardar a bebida. Para que algum desonesto não roubasse. Pensei que Lazo e os rapazes já estivessem aqui. Devem estar procurando aquele sargento. Quantos há mais além de Getro? Oh, fala do bando. Somos seis, todos reunidos. Dividem em partes iguais? Ora, somos amigos, não somos? São seis para dividir 500 libras. Sem contar com o que receberão por você. Isso vai dar... Deixe-me ver. Quanto será que dá? Eu não sei. Oitenta e poucas libras. Oitenta libras. Ei, é bom de se ouvir, não é mesmo? 500 libras me parece muito melhor, hein? Um homem pode viver muito bem com isso. Sim, senhor. Podia mesmo. Por outro lado, se um homem quer viver bem, oitenta libras não dão pra nada. O que está pretendendo, afinal? Eu tento descobrir no meio de você ficar com a maior parte das 500 libras sozinho. Olha, e por que quer me favorecer? Porque pretendo pedir um favor em troca. Oh, quero que eu traia meus amigos, não é? É isso, não é? Eles não o trairiam, não é? Não é isso. Se Laje chegasse a saber que eu o traí, ia me perseguir até ao fim do mundo, como a um cão danado. E como ele saberia? Como ia saber? Olha, nós marcamos o encontro aqui e, puxa, se eu não apareço, ele começa a fazer perguntas. Tudo o que ele tem a fazer é me procurar e vai descobrir que eu trouxe alguém. Nem isso faz parte do plano que eu fiz. Ora, senhor Boone. Bem, eu... Eu estou muito desapontado com o senhor. Eu, pensando que era um sujeito direito, homem honesto e decente, e aí está, tentando me corromper. É o bastante para estragar a crença de um homem na natureza humana. Agora, como é que era mesmo esse plano que tinha? E o favor que eu tenho a lhe pedir, hein? Ora, peça e eu vou pensar. Deixe que o Rubens se vá. Mas para que fazer uma coisa dessa? Ele ainda vale 40 dólares para mim. Jamais conseguirá recebê-los. Não pode me levar a Forte Savage e não pode levá-lo ao Canadá, pode. Você sabe, talvez tenha razão. E o resto desse seu plano? Para ajudá-lo, posso tentar voltar a ser o Sargento Blake. Assim pode dizer que vai me levar de volta a Forte Savage pela recompensa. E, então, Laje não saberá que o traiu e você só terá que repartir metade das 500 libras. Sabe, Sr. Bone, para um homem honesto, o senhor tem ideias bem desonestas. Está feito? Está feito. Então vamos tirar os bilhões. É alguém aí? É Laje! Láne, contra! Indo lá! Onde esteve? Lando busca. Mas não há sinal deles. Onde está Harman? Eu não o vi desde que seguiu para Salém. Esse Laje sempre foi avalento. Por que não esperou mais 15 minutos em vez de vir para cá e me impedir de ficar com todo esse dinheiro? É muito tarde para soltar o mestiço agora. Talvez não. Lá vem o Vardy. Você acaba de chegar. Já estava aqui, Laje. Saí para uma caçada. Bem, acenda o fogo. Eu não como desde manhã. Alguém viu Getro? Lá dentro, Josh. Disse que estava com frio. Estava enchendo a cara, isso sim. Você é quase da altura de Getro. Abaixe a cabeça e vá indo. Vá agora e abra os olhos. Por que faz isto por mim? Estou fazendo por nós dois. Se eu encontrar novamente, explicarei tudo. Pode encontrar o caminho? Ainda tenho sangue índio. Não está tentando me enganar, está? Nós concordamos em enganar o Mutti. Está pronto? Estou pronto. Estou pronto. Ande devagar até sumir de vista, entendeu? E boa sorte. Ei, volte aqui. Faz parte do acordo. Ei! Já descobriram. Getro, vem comer. Talvez esteja ruim do estômago. Se não está, devia de tanto beber rum. Conseguiu. Eles nem estão ligando. Bem, e agora o que vamos fazer com este? É só pôr num canto e cobri-lo com alguma coisa. Ninguém virá procurá-lo aqui. Ele vai ficar um bocado confuso tentando imaginar o que aconteceu com o paletó quando acordar. Vem mesmo, pai. Só espero que não pensem em entrar aqui. Eles não entram aqui, não. Só vêm pra cá quando chove. Melhor pegar aquela mesa. Ela não tem muito uso. Agora já sei o que está pensando. Pensa em fazer hora pra dar tempo àquele mestiço. Fugir e voltar aqui com ajuda pra soltá-lo. Isso nem me passou pela ideia. Olha que está enganado. Ele não vai voltar. Conheço bem aquela raça. Eu não apostaria. Mingo, vamos embora! Jericó, a paciência é uma virtude. Não sei se vale a pena a discussão. Mas eu não sei. Assim não podemos ajudar Daniel. Não podemos ajudá-lo muito se formos na direção errada. Sabemos que vieram até aqui o rio. Houve uma parada nas árvores e voltaram para a água. A trilha é para o norte e o norte é o rio. Portanto, vamos atravessá-lo. Eu não creio que o tenham atravessado. Foram pela água só para evitar o rastro. Então, pra que lado eles foram? Eles devem ter subido em algum lugar da margem. Vamos subir e atravessar a corrente. Sr. Boone, eu não entendo, senhor. Aquele homem roubou a sua carroça, mentiu a seu respeito e o traiu para salvar a própria pele. E aí está o senhor no lugar dele. Bem, Ruben é um homem nascido para encrencas, Harman. Meio branco, meio índio. Não sabe o certo a quem pertence ou como descobri-lo. Tenho pena dele. Isso é pura perda de tempo, pois ele não vai apreciá-lo nem um pouco mais por tê-lo ajudado a fugir. Muito bem. Agora está pronto para sair e falar com Lages, Sargento Blake. Harman, se formos agora, ele vai pensar por que não fomos mais selo. Está sempre pensando, não é, Sr. Boone? Pois eu estive pensando também. Eu creio que encontrei um meio de guardar o dinheiro da recompensa só para mim. Sabe, também não estou ansioso para sair e falar com Lages. Não sou o melhor mentiroso do mundo e sendo a mentira contra os meus princípios, como é? Ora, você fica por aí à vontade. Vai escurecer logo, não temos muito o que esperar. Pode me dar. Cuidado agora. Não tem. Não tem muito tempo. Não tem. Já cobrimos as duas margens do rio por seis ou sete quilômetros. Ou eles ficaram na água há muito tempo, ou nós estamos na direção errada. Devíamos ter descido a corrente. Eu não sei, Juripão, mas tenho um pressentimento. Seria bom descermos um pouco a corrente. Quinhentos e quarenta dólares na mão. É, e deixamos que escapasse. Talvez Harmon tivesse razão sobre eles irem para a cidade em vez de subir as montanhas. Ora, você sabe que isso não tem propósito. Harmon também não acreditava nisso. Só procurou uma desculpa para ir até a cidade se embriagar enquanto fazíamos todo o trabalho. Ele não tinha dinheiro. A não ser que estivesse escondendo. Bem, isso não é difícil de acreditar. Sabe, há momentos em que penso que Harmon não é honesto. Se não queria nos enganar, por que não voltou até agora? Oi, Lais. A gente falava de você, Harmon. É, aposto que sim. Aposto que estavam falando coisas ruins de mim também. Como se eu fosse um traidor e tudo mais. Quem trouxe aí? Trouxe quinhentos dólares. Rapazes, quero apresentar o sargento John Blake do Exército Continental. Que está louco para se realistar. Onde o pegou? Lá em Salem, como era do meu palpite. Lá estava ele andando pelas ruas como um cidadão honesto. Foi só ver... Também seria difícil não encontrar com um tamanhão desses, né? Ele não deu trabalho? Só uma vez. Ele me derrubou do cavalo e quase que o perdi. Oh, puxa, por um fio que eu não atirei nele. Eu botei o dedo no gatilho e disse pra mim mesmo. Harmon, você não pode fazer isso. Se atirar nesse homem vai prejudicar seus amigos que perderão sua parte no dinheiro. Então, eu não fiz nada. Harmon, reconheço que o julguei mal todo o tempo. Eu me orgulho muito em ouvir isso, Laje. Muito bem, sargento. Vá até aquela árvore. Eu vou amarrá-lo. Depois vou descansar um pouco e comer um pouco antes de levá-lo para Forte Savege. E receber a recompensa por ele. Bora, então quer levá-lo sozinho? Bem, não precisamos de todos. Ora, Laje. Lá vem você pensando coisa ruim de mim outra vez. Bem, não é que a gente não confie, mas... Oh, estou envergonhado por vocês e magoado também. Então, se pretendesse enganá-los, teria trazido homem até aqui para que todos pudessem ver? Bem, não. Eu só queria ser amável com vocês, evitando que fizessem uma longa e exaustiva viagem. Eu faço essa exaustiva viagem a qualquer hora, por 500 dólares. Faria uma viagem mais longa por mais dinheiro? E qual? Mas que diacho de cois ele está falando aí? Eu não sei, mas o que ele diz é muito interessante. Como dizia... Por que não conto para eles, Harman? Bem, contar o que? Eu contei tudo o que sei. Ah, por que não conta que meu nome não é Blake? Não sou procurado pelo exército continental. Sou procurado pelos ingleses. Ora, não me diga. Bem, se seu nome não é Blake... Qual é, então? Boone. Boone? Daniel Boone? É, é isso mesmo. Ora, por que não me disse isso antes, em vez de me fazer acreditar que era o sargento Blake o tempo todo? Tenho a impressão de que ele disse a você antes. Large, não pode acreditar numa palavra do que ele diz. Vem mentindo para mim o tempo todo. Ele deve estar mentindo agora, dizendo que é Boone. Tentando nos levar até o Canadá, onde deve ter muitos amigos. É, mas pode não estar mentindo também. Amarre-o junto com Boone. Oh, Large, você não pode fazer isso? Escute, Large, eu sou seu amigo. É, nós vamos descobrir isso. Vamos. Você nos meteu numa bela encrenca. Eu não sei bem se estou pior do que estava antes. Isso é para mostrar que não se deve confiar em homem honesto. Eu confiei em você e agora está mordendo a mão que o alimentou. Você não tem caráter. Bem, pelo amor de minha vida, por que fez isso? É muito simples, Harmon. Você está do meu lado agora. Então as chances são de dois contra quatro e não de cinco contra um. Um deles tem que estar mentindo. O problema é qual deles? É, o grandalhão está com um ar muito esperto. Como se não se preocupasse muito. Ele pode estar dizendo que é Boone para que não o levemos ao Forte Saavedge. Eu não queria ir até o Canadá por nada. É. E por outro lado, não se acredita em nada do que Harmon disse. Vamos. Você veio me soltar, Laje. O que você vai fazer, Laje? Vou fazer você dizer a verdade uma vez. Oh, Laje, deve haver um modo mais simples. Ora, você não acreditaria nem que eu estivesse morrendo. Mas está acreditando nesse sujeito que afirma ser o Daniel Boone agora. Ora, até que é uma bela ideia. Primeiro ele. Carino! Puxa, o que acha disso? Você está cercado, Boone. Não há porta nos fundos. É melhor sair. Ele vem vindo. Prepare-se. Mas não batam com muita força. Ele é valioso. Ah... É gétro. Ele está bêbado. Muito bem, pessoal. Vamos entrar e agarrá-lo. Ora, não agarre a mim. Não, não agarre a mim, não agarre a mim. A CIDADE NO BRASIL Perdeu o caminho, Ruben? Creio que acabo de encontrar. O que está fazendo aqui? Ele voltou para me ajudar, Harman. Coisas que você não pode compreender. Ora, vai, gente, confiar na natureza humana. Ou você não sabe que não deve agir como ser humano? Ora, você está dando mau exemplo a todo mestiço do território do Ketaki. Dê-me essa faca. O que vai fazer, Sr. Burne? Ora, espera um pouco, Sr. Burne. Eu sei que é um homem bondoso. Tem que admitir que sempre eu tratei com justiça, não foi? Não soltei o rapaz quando assim me pediu? Tive piedade no coração, mesmo sabendo que ele me valia bom dinheiro. Oh, Sr. Burne, eu sabia que não pretendia me fazer mal. Que não seria cruel punindo um homem inocente. Todo Sr. Burne. Os Shones conhecem muitos tipos de tortura. Ora, Burne. Rubne. Rubne. Eu... Eu sou seu amigo. Eu soltei... Eu... Ah! Ísior! Ísior! Só desliguei você! Ísior! Quer que eu o traga de volta? Não valeria a pena. Eu não saberia o que fazer com ele se voltasse. Rubne vem até aqui conhecer o amigo de quem lhe falei. Ele é meio inglês. Vamos até a fogueira conversar um pouco. Vamos lá. Você lhe coloca? Sim. Você é muito bom carregador, Ruben. Um homem como você faz falta em Bonisboro. Eu seria bem-vindo em Bonisboro. Veja o exemplo de Bingo. Ele está lá há muito tempo e ninguém o matou. Você tem uma vantagem sobre mim, Ruben. Não tem a aparência de índio. Não sei. Eu... Eu posso causar mais problemas. Bem, se causar, terá com que pagar. Ainda vale 40 dólares, Ruben. Eu... 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 Eu...